Doutor Sagai, nascido em 20 de outubro de 1956, doutor Nivaldo Etsui Sagai, é médico, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em diversas áreas, inclusive na cirurgia oncológica do aparelho digestivo. E sócio fundador da Gastroclínica Cascavel. É casado com Lúcia Sagai, médica ginecologista, pai de Vitor, Caio e Celice Sagai. Natural da zona rural de Urai, interior do Paraná. Formou-se na capital paulista. Sua determinação para abraçar esta profissão estava definida desde a sua infância. Queria levar saúde de qualidade em uma cidade fora dos grandes centros e contribuir para o desenvolvimento da medicina. Trabalhando com afinco, inovando as técnicas cirúrgicas, publicando artigos científicos e colaborando para o aperfeiçoamento de exames e aparelhos que visam atender melhor o paciente. Para realizar o sonho de estudar medicina em São Paulo, sem condição econômica favorável, aceitou um convite de seu primo, Mário, para trabalhar na cidade de patrocínio, em troca do auxílio para cursar uma faculdade. No ano de 1972, aos 16 anos, Vitor Sagai assumiu o compromisso de plantar grãos durante dois anos. Infelizmente, seu primo faleceu vítima de leucemia, seis meses após sua chegada. Porém, cumpriu seu compromisso e seu tio, então, ajudou a ir para São Paulo. Estudou em cursinho pré-vestibular, se inscrevendo para os vestibulares em agronomia pela USP e medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Passou nas duas, então, seguiu o coração, optou por medicina. Sagai determinado, conseguiu sua residência médica na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Abriu mão de uma carreira universitária que poderia ser promissora em São Paulo e veio para Cascavel realizar seu grande sonho, oferecer saúde de qualidade para o interior. Abriu mão de sua carreira automaticamente e, em 1988, Sagai fundou o Núcleo dos Ostomizados, associação que auxilia as pessoas que são submetidas à ostonomia e à colostomia, o que é de vital importância para as clínicas e hospitais que atuam com pacientes de câncer, como o OPECAM e do SEONC. Lá cerca de 330 pessoas e seus familiares são recebidos carinhosamente para que tenham assistência médica, psicológica, terapêutica, incluindo a distribuição de materiais, que são as bolsas, gratuitamente. O Núcleo conta com 20 funcionários voluntários e atualmente presta assistência para 25 municípios da região, inicialmente funcionando em locais improvisados, posteriormente em sede própria, próximo ao Hospital Universitário. Doutor Sagai, durante todos esses anos, tem lutado por uma vida digna dos Ostomizados, fazendo parte de cada ação do Núcleo, agindo ativamente também no Conselho Deliberativo, atendendo até hoje os pacientes e seus familiares, participando de todas as ações, instituição, mantendo o ânimo aguerrido e batalhador de cada pessoa. Precisamos divulgar e reconhecer o trabalho maravilhoso que este descendente de japoneses tem feito ao longo de sua jornada, como ser humano, colocando uma prática com amor durante três décadas. Isso, além do seu julgamento como médico, que é notório. Doutor Nivaldo Etsui Sagai, prestou relevantes e presta serviços relevantes à nossa comunidade, e, por isso, merece ser homenageado com a entrega de votos de louvor e congratulações aqui nessa Casa de Leis. Essas imagens mostram todo afinco, toda dedicação e um trabalho onde é um reconhecimento de toda a sua equipe, dos seus familiares. Eu sempre digo, né, nós temos o prazer e o carinho de recepcionar e da possibilidade de nós saudarmos e valorizarmos quem faz a diferença. Nesse plano nós sabemos, tem pessoas elevadas, né, que fazem a diferença na vida das pessoas. Eu vejo cada um de nós aqui, nesse momento. E cada um com a sua história, no seu momento, com as dificuldades, vendo essa história tão linda da dificuldade que é você poder sair e fazer uma faculdade que já não é fácil, abdicar de tanta coisa que nós sabemos que automaticamente a gente tem que abdicar, e nós vemos a história, a construção. E quando você, independente de onde você esteja, principalmente, a gente fala na medicina, o médico é cuidar da vida de outras pessoas, resolver problemas dos outros. E não é simples. Resolver, inclusive, com o emocional das outras pessoas. E só quem passa por qualquer situação onde nós dependemos de um médico, e principalmente do carinho, de ser firme, mas não só aquela situação de resolver o problema, mas aquele afeto, né, de você mostrar que é possível, de você mostrar que você acredita. Nós temos que ter fé, e temos fé, nosso Criador, o maior médico de todos, mas com certeza que a luz dele vem junto para que possa ser feito melhor. Então, doutor Sagaio, nosso carinho, nosso apreço, a todo o trabalho, a toda a dedicação que você presta. Não só a Cascavel, uma cidade que a gente acredita muito, que nós adoramos muito, nós vivemos aqui. E é muito importante o que nós estamos falando, porque esse momento é sublime, é de nós transformarmos vidas. Então, nosso muito obrigado. E agora vamos entregar essa placa, né, que é merecida, essa honra, esse título aqui, esse voto de louvor e congratulações nessa Casa de Leis, nada mais justo e merecido. Doutor Sagaio, por favor. Doutor Sagaio, por favor. Senhor Serginho Ribeiro, presidente da Comissão de Esporte e Cultura, e secretário da Comissão de Finanças, senhores vereadores deste plenário, cidadãos de Cascavel, aqui presente, bom dia. A Soraya e o Soraya e o Serginho me deram dez minutos para falar algo. Pensei, o que falar nesse momento ímpar da minha vida, falar de mim neste tempo curto. Então, eu vou falar do produto Sagaio. E para que serve esse produto? Esta figura Sagaio, que foi criado e idealizado por Deus, introduzido na terra, chamado Brasil. bem de matéria-prima e do meio ambiente. Isso é, da genética, da família e da sociedade. Minha aparência veio do Japão. Minha aparência genética. Linhagem Yamashiro. Uma linhagem de guerreiros. Meu avô lutou na primeira guerra na Indochina. A outra linhagem, Sagai. Meu avô foi professor catedrático da linhagem de samurais. Migraram para o Brasil em 1922. Daí vem o meu perfil. Minha aparência física. Guerreiro. Gosto de aprender. Gosto de ensinar. Pesquisar. Formar. Sou um batalhador. Sou global. Sigo a ciência. A lei dos homens. E a lei de Deus. Vou relatar um pouco. Que vi. Aprendi. E sou. Através das oportunidades. E dos anjos que me conduziram. Ao longo das minhas pegadas na areia. Sou o sexto filho de Toshi e Ponaparto Sagai. Nasci no Brasil. Criado em Rancho Alegre. Criado em Rancho Alegre. Distrito de Uraí. Zona rural. Água do Cateto. Moleque da Roça. Com um ano. Doutor. Doutor Mauro. Médico de Viporã. Que cuidou do meu braço. Eu tive osteomielite. Curei aos quatro anos. Este médico salvou o meu braço. E salvou a minha vida. Doutor Joãoel Bruno de Mello. Cirurgião da USP. São Paulo. Hospital das Clínicas. Operou o estômago do meu pai. Salvou a vida dele. Eu tinha sete anos. Eu tinha um vizinho. Um colono. Uma família grande. E tinha uma menina chamada Justina. E tinha um rapazinho um pouco maior do que eu. Chamado Ico. E o César. Pobre. Negro. Magrinho como eu. Mas me ensinou. O que é amizade. Brincar de bola. Ser corintiano. Não sofrer preconceito. Racismo. E até hoje somos amigos. Mário. Massaro. Yamashiro. Primo meu. Aos 23 anos. Foi para o Cerrado Brasileiro. Agrônomo. E me fez uma proposta. Eu aos 16 anos. Você quer ser médico? Trabalha comigo. Dois anos. Me ajuda a formar café. Uma fazenda de café. Que eu em troca. Te pago estudo em São Paulo. Não titubeei. Fui para o Cerrado. Celeiro de grão. Conheci. Gerente de banco. Trabalhei no trator. Conduzi boias frias. Conheci. Alisson Paulinelli. Ministro da Agricultura na época. Criador da Embrapa. Hoje. Indicado. O prêmio Nobel. Pelo Brasil. Por isso. Talvez o meu sonho. De criar uma fundação. Medicina e saúde. Em São Paulo. Tive o contato com o Brasil. Com o mundo. Fui nas passeatas. Quando era estudante. Conheci Fernando Henrique Cardoso. Mário Covas. Franco Montoro. Viu o nascimento do PT. Comício do Lula. Participei do centro acadêmico. Morei com o colega estudante Nelson Dimas Brambila. Cirurgião e prefeito de Araras. Foi presidente do centro acadêmico. Brambila. Fui no casamento da filha dele recentemente. Fui da Atlética. Centro esportivo. Tricampeão universitário de futebol. De campo e salão. Joguei com o irmão do Sócrates. Estudei com o filho do Olavo Setúbal. Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. Raimundo. Irmão do Sócrates. Conheci a minha esposa. Médica Lúcia. Num plantão acadêmico. Vivia a ditadura. A redemocratização. Tornei especialista em cirurgia. Aprendi a ser cirurgião com médicos como o professor Henrique Walter Pinotti. Angelita Abragama. Marcel Machado. Luiz Carneiro. Com os melhores médicos do Brasil e do mundo. Tenho e tive a oportunidade de operar com alguns deles. Aprendi a operar estômago com o professor Joamel Bruno de Mello. O mesmo cirurgião que operou e salvou meu pai. Obra de Deus. Conheci na faculdade e na residência Lúcia, Tomás Tanaka, Antônio Trigo. Viemos para Cascavel construir a nossa história. Encontrei pessoas como a enfermeira Ana Cleia, Dr. Mauro Bonato. O resto todos sabem. Conheci o mundo. Assisti missas com o Papa João Paulo II. Visitei a minha família no Japão. Conheci a Universidade, Keio University. Em Tóquio. Cleveland Clínica. Fiz pós-graduação em Harvard. Hoje estou aprendendo a cirurgia robótica. Como me relacionei e relaciono com a comunidade cascavelhense paranaense? Sou médico. Tenho a clareza do que faço e posso transformar. Um doente, insadio. Um triste, em alegre. Um improdutivo, improdutivo. A dor, em prazer. Um impacto social enorme que podemos promover. Eu sei o que representa a minha classe. Cada paciente é um potencial de transformação em amizade. Este relacionamento aplico a todos. Amigos, colegas de profissão, políticos, empresários, agricultores, funcionários, atletas, educadores, religiosos, etc. Me enriquece, me apodera, me anima. Esta força de transformação existe em cada um de nós. Vou contar um exemplo dos milhares que tenho com cada pessoa que conheço e conheci. Conheci um rapaz chamado Lourival, organizador do esporte do clube comercial. Tive a oportunidade de operar a sua esposa, jovem, um quadro extremamente dramático. Tempos depois, ele passou a me convidar para jogar futebol de campo, futebol suíço, no centro esportivo Copavel, onde ele se tornou o diretor. Tive a oportunidade de jogar com o filho dele recentemente. Que era um menino, um nenenzinho, na época que sua mãe adoeceu. Toda vez que nós nos encontramos, derramamos lágrimas de alegria. O esporte é emoção, saúde, bem-estar, união. Através dele, conheci toda a cascavel e região. Joguei em todos os campos e clubes. Fiz milhares de amigos, de todas as profissões, raças, idade e classe social. Assim é a minha, assim é a vida hoje. Repasso tudo o que sou e aprendi. Um produto de meus ancestrais e de vocês. Isto é, da minha família e da sociedade. Serginho, junto com os colegas da Câmara, de vereadores e colaboradores, como político, você sabe tudo. Você anda em todos os bairros e distritos. Conhece todo mundo. Tem um alcance de transformação tão grande ou maior que qualquer um de nós. Você tem o poder de melhorar a educação, saúde, infraestrutura, bem-estar, a vida do povo. Temos que andar juntos, nos unirmos, trocar ideias. É simples assim. Um verdadeiro cidadão, é um construtor. Não tem lado. Sem radicalização, sem preconceito, sem raivas. Nós, estamos todos juntos, na mesma pátria, na mesma cidade, na mesma casa, na mesma família, na mesma sociedade. Nós, que somos privilegiados, em todos os sentidos, temos o poder e a obrigação de cuidar melhor das famílias e da sociedade. Principalmente, os menos favorecidos. Meu muito obrigado a todos por essa maravilhosa honraria. Obrigado. Doutor Sagaio, novamente, a honra é nossa. A honra, com certeza, muita gente fala de uma forma, receber uma honraria muito importante, mas quem também consegue, não é só com o vereador Serginho Ribeiro, foi pela votação de todos os demais vereadores, que nós temos essa honraria, esse título, aqui com o doutor Sagaio. E ouvindo a tua história, agora a gente fica muito mais feliz em ver... História linda, de cada um, como nós citamos agora. Que luta, reacreditar, batalhar... Falou muito bem, na situação que nós vemos, né? O quanto nós podemos mudar as vidas das pessoas. E se estamos nesse plano aqui, é para fazer a diferença, é para se doar mesmo, né? Sabemos que a nossa passagem por aqui, existe um prazo, e temos que fazer o nosso melhor. Doutor Sagaio, novamente, é o nosso muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração, você, toda a sua família, que Deus continue te abençoando, dando força, dando fé, esperança. Eu sempre digo, né? Nós temos esperança em dias melhores, esperança em uma humanidade. Quando a gente vê pessoas de coração bom, pessoas que realmente fazem a diferença na vida, e de outras pessoas, aí a gente acredita. Um mundo, às vezes, tão difícil, tão complicado, principalmente na política, né? Você fala tanto que é para transformar vidas e fazer o melhor, mas eu acredito. Até quando eu comentei com a Soraya, a minha participação na política, a gente falava, como amigos, né? O que você pode fazer? E eu, graças a Deus, me deu a oportunidade, como amigos que acreditam em nosso trabalho, de poder fazer. Então, para mim, é uma grande honra estar nesse momento, fazendo esse voto de louvor, e ir me dedicando todos os dias, como muito bem disse, conhecendo os bairros, os anseios da população, e conseguindo, com leis, transformando realidades, sonhos em realidade. Muito obrigado mesmo, doutor.